De alegria! Que a morte faz a minha nossa voz Eu vou A luta das graças Tô no porte do precepio E depois do pôs de noção Eu quero me divertir Adorei! Eu vou dançar O dia da casa Eu vou chegar no ar Me sinto bem O que eu vou Eu vou tomar Atacar, dançar Curtir, brincar de boa Mas quando eu chego no parar Me sinto bem O que eu vou Incrível! Para! 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 Para!